Falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima, insiste em cair Entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora eu te digo, olha aqui Ainda vou te esquecer, escreve aí Chego em casa, eu tô de cara com essa foto, uma ducha e um filho pra compar E eu penso, vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim, que eu volto É só você fazer assim, que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonte inteiro Até de um simples estalar de texto Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto É só você sorrir Que eu volto É só fazer assim Que eu volto Que eu volto Chego em casa Aí, entro no meu quarto E 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 aí, entro no meu quarto